Então, bom dia, tarde e noite novamente. Valeu pela presença, pessoas. Quem tá vendo isso aqui, mais um dia de leitura de Botman. Última leitura do bemestre. Boa notícia. Acabou o bemestre. Má notícia, a gente não vai terminar a cegar aqui, não. Dificilmente em um bemestre, com poucas aulas, dá pra ler tudo isso aqui. Só aqui. Então, tem isso aqui. Um quarto, pelo menos, eu li. Eu acho que é um quarto, um quinto, talvez. Mas não vai dar pra terminar. Então, boa notícia. Na verdade, isso é a má notícia. A boa notícia é que eu vou continuar lendo isso aqui, lenta e gradualmente, no canal do YouTube. Será que alguém vai ver vídeo de leitura de Botman? Não faz sentido. Mas se algum louco quiser ver, tá lá, tá? Eu vou continuar lendo, lenta e gradualmente. Por que que eu vou gravar a leitura? Pra ter uma desculpa pra ler. Porque se eu não tiver uma desculpa pra ler, eu não vou conseguir ler. Porque eu vou trabalhar, ver anime. Eu preciso ter uma desculpa pra ler o HQ. A desculpa é fazer vídeo de leitura online ao vivo. Ridículo, eu sei. Mas é uma desculpa pra eu ler esse negócio. O Shinjuku eu vou terminar esse hoje. Shinjuku eu consegui ler inteiro. E Sandman esquece. Sandman não vai. É... Complicado. Mas o Watchman tá indo, tá? Então o Watchman acaba. Quer dizer, o Shinjuku acaba. O Watchman vai até onde der. E Sandman também. Sandman vai dar um trabalho do inferno fazer vídeo lendo isso. O Watchman é curto, então é mais fácil. Mas essa é a lógica do negócio, tá? Então é isso, pessoas. Deixa eu ver. Eu tava na página 124. Eu tava vendo o passado do Dr. Manhattan. Ele lá conversando com a galera que... Ele tava conversando com o primeiro coruja, quando ele tava assumindo a função de herói. E ele chega e fala, né? Eu vou inventar baterias novas de policetileno. Eu posso sintetizar substâncias facilmente. Eu vou criar carros elétricos. É porque o primeiro coruja tava falando que ia virar mecânico. Ele meio que deu um assim, ó. Negócio de mecânico de carro é uma profissão que vai morrer, tá? Porque eu vou criar carros elétricos. Então evolua aí só a carreira. Porque vai mudar o motor dos carros. Mais ou menos o que ele falou. E aí ele fala pra ele aproveitar a aposentadoria. E aí ele, ó. Eu também espero. Eu também espero aproveitar a minha aposentadoria. Em 18 meses, uma limousine elétrica está avançando rumo à Deadly Plaza. Limousine elétrica do presidente Kennedy. E aí mostra ele lendo... A mulher dele lendo a Sattler, Sattler, alguma coisa assim. Lendo o jornal. O que você está dizendo é que você sabia que ele ia ser baleado? John, eu... Você está falando sério? Meu Deus! Por que não fez nada? Ela perguntando pro John, né? Porque o presidente é atingido por disparo e tal. O Kennedy bateu as botas aqui. Aí o Manhattan fala o seguinte, ó. Eu não posso impedir o futuro para mim. Eu falei reto. Reli reto. Tinha um ponto aqui. Eu não posso impedir o futuro. Para mim, ele já está acontecendo. John, o que está dizendo? Que você sabe do futuro? De tudo? De nós? Em 1959, eu pude ouvi-la gritando aqui. Agora, em 1963, em breve, faremos amor. Assim, sem mais nem menos? Como se eu fosse uma marionete? John, você sabe como tudo no mundo se encaixa? Menos as pessoas. Sua previsão está furada, meu caro. Sua previsão está furada. Não. Nós faremos amor depois que o Wally chega com os brincos que encomendei para você. E ela fala. Cala a boca. Você quer me confundir. Às vezes, acho que você está bagunçando tudo. Toda essa nova tecnologia é tudo por sua causa. As coisas estão acontecendo rápido demais. Elas não... Ela fala. Foi a campainha? Olha a campainha, né? Ela vai atender a campainha. Jenny falou. Cara, o carteiro me entregou isto por engano. Desculpe não ter passado antes. Deu um abraço no John. Fala o entregador, né? Que o entregador, na verdade, é o tal do... O Wally. O Wally que entrega os brincos. Ela... Ah, claro. Obrigado, Wally. Daí ela pega os brincos. Saca os brincos do pacote. Olha para o John. Oh, John. Estou tão assustada. É como se houvessem coisas grandes e invisíveis ao meu redor. Me abrace, por favor. É 1963. Uma hora no futuro. Seu suor esfria e seca na cama de novembro. O que, de fato, eles fizeram. O John, ele tem uma coisa muito chata, muito, muito chata, chamado onisciência. Onisciência é quando você sabe o futuro. De acordo com a linha temporal de Watchman, e aí está uma teoria fixa, o tempo é linear. E o tempo é determinado. Se o tempo é determinado e linear, tudo que você sabe do futuro, ele vai acontecer, você não pode evitar. Para uma pessoa que entende e vê o futuro linear, o mundo é só um tédio. Ela sabe o que vai acontecer hoje, sabe o que vai acontecer ontem, sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Sabe o que aconteceu, se ela é onisciente, no caso, há mil anos atrás. Sabe o que aconteceu há 20 mil anos atrás. Sabe o que acontecerá há 20 mil anos à frente. Só tem que se concentrar. O John, ele tem esse defeito. Ele está perdido nas informações. E as informações são simplesmente tediosas. Nada muda porque ele sabe de tudo. Por isso que ele não tem identidade. Não tem como manter a identidade sabendo de tudo. Parece que é uma coisa que dá para provar a teoria de que Deus existe. Porque Deus existindo, sabendo de tudo, ele não consegue manter a identidade. Não tem como você manter uma coisa, porque você é a totalidade. E o John começa a perder, de fato, a sua humanidade nisso. Porque ele perde a capacidade de interagir no presente. Ele enxerga demais. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. E aí ele falou, não, o presidente ia morrer. Mas se o político afetou alguma coisa para evitar, não, o presidente ia morrer. Aí, se ele sabe que daqui 20 mil anos, ele vai... 20 mil anos, não, mas daqui, sei lá, 30 anos, ele sabe que vai inventar uma máquina do tempo. E essa máquina do tempo vai voltar no tempo e salvar o presidente. Ou ele vai inventar uma máquina do tempo daqui 30 mil anos. 30 é muito, 30 anos. Foi uma aposta, 30 mil. Aí ele pega e fala, nossa, vou inventar uma máquina do tempo daqui 30 anos e vou salvar o presidente. Mas ele vai morrer agora. E aí você fica como ouvido agora. Então, ele sabe o que vai acontecer. Eu estou enchendo a linguista e colocando dados que não existem na HQ. Mas a lógica explicada nessa página é essa. Ele simplesmente é onisciente. Ponto final. E quando você é onisciente, você só vê tudo. Agora, a onipotência não existe aqui. Não existe onipotência. Só existe a consciência. A onipotência seria você poder fazer a onisciência dançar na sua mão e você ter um mundo ramificado. Um mundo infinito em raiz. Aqui não é um mundo ramificado. É um mundo em tronco. Em bloco. E aí é a questão, né? O Watchmen, de acordo com o que eu vi aqui, tem um super-herói que é próximo a Deus. E é um Deus que é impotente. E é isso. Porque o Manhattan é impotente. Ele só pode fazer o que ele pode fazer. E aí é na página seguinte, né? Ele com a liga dos amigos dele. A nova liga dos Minuto Man, né? Em 1964. Um ano depois dele ter visto o Kennedy morrer. Estou informando o Pentágono que não vou mais usar meu uniforme completo. E aí continua a galera conversando. Em terceiro. Bom, acho que devo lhes dar as boas-vindas. A primeira reunião dos combatentes do crime. Uma moça muito jovem senta-se à minha direita. Ela olha para mim e sorri. Essa moça muito jovem é a moça que ele trai a Slater com ela. Não faz muito sentido ele trair uma pessoa. Ele é... Ele tem desejos. Ele é humano para trair a Slater com a outra que é muito jovem. Em 1985. Anos e anos depois, né? Dos 66. Minhas mãos estão acariciando seu rosto. Em 1966, voltando. As pessoas fantasiadas escutem. Jane puxa meu braço. Jane é a Slater, né? A Slater. E ele pergunta, qual o problema? O problema é que você estava encarando aquela menina. Agora, preste atenção. Eu estava encarando a menina porque ele sabe que daqui cerca de 10 anos. 20 anos, na verdade. Ele vai transar com ela. Ele está vendo a transa dele no futuro daqui 20 anos. É, lógico que ele está encarando ela. Daqui 20 anos eu vou te comer. Que porra é essa, cara? São um dos paradoxos do seu Dr. Manhattan. Aí ela chama a atenção dele, né? Porque ele estava encarando a menina que ele vai ficar daqui 20 anos. Que não vai ser a menina mais, né? Vai ser uma senhora já de 30 e poucos. E ela presta atenção. Aí o cara aqui, né? O Rochart. Fala o seguinte. Eu concordo. Mas um grupo deste tamanho parece uma jogada publicitária. E aí, ela é linda. Volta ele, né? A mil. Não sei se em 1900 e... Não. Na verdade, não. Na verdade, ali em 1966, ele já está dando uns pega na mina que ele está 20 anos do futuro transando. Ela é linda. Depois de cada beijo longo, ela planta um menor e mais suave em meus lábios. Como uma assinatura. Em 1966, as máscaras ainda discutem. São os caras discutindo lá na sala enquanto ele dá uns pega na mina do lado. Lembrando que ele pode se clonar. Ele pode dar uns pega na mina do lado enquanto está na sala também, né? Então... É o cara. Complicado. E aí, continuando a narração. Em breve, a reunião se encerra. A voz de Janey é fria. Furiosa. E ela fala... John, vamos para casa agora, por favor. Por favor, não vou embora. Não vou embora. Fala o... O cara ali que eu não lembro o nome. Do lado de fora, Janey me acusa de pedofilia. Elas se desfazem lágrimas iradas. Perguntando se é porque está ficando velha. É verdade. Janey está envelhecendo a olhos vistos. Enquanto eu continuo em pé. Ela deve ter lá seus... Sei lá. 40, alguns anos, né? Ela está envelhecendo. Todo mundo envelhece. Ele continua em pé. Quer dizer que ele está... Eterno. Ele não envelhece. Ele pegou a mais novinha, né? Ele pegou em 66 já, né? Na verdade. Já dá, mãe. De todo modo. Maio de 1966. Foi bom você vir patrulhar comigo. Mamãe me ensinou tudo o que sabia. Mas ainda me sinto uma novata nessa vida. Fala a jovenzinha, né? Eu esqueci o nome. É a namorada do futuro dele. E ela pergunta. A sua namorada não se importa, não é? Que o Dr. Manhattan patrulha com a menininha aprendiz. Enquanto isso... Seu porco, sabia que você estava se encontrando com ela? Eu sabia. Você é doente. Quantos anos ela tem? 14, 15? Porco. Fala a moça de 40 anos aqui brigando com ele no outro quadrinho. E a mocinha conversando com ele enquanto caminha com ele na patrulha dela. Eu não sei como te chamar. Meu nome é Larry. Larry, eu sempre esqueço o nome das outras. Você tem outro nome além de Dr. Manhattan? Pergunta ela. E ele fala. Sim. Meu nome é John. E aí ela joga os brincos na mesa. A Sater numa outra cena. Diga pra menina. Diga como vai ser quando o rostinho dela se encher de rugas. Suas tetas caírem. E você ainda estiver com seus malditos 30 anos. Conte e veja o que ela diz. É claro. A Larry vai envelhecer. E ele não. E ele continua dando uns pega na Larry. Enquanto faz a patrulha com ela. É 1959. Jane me passa uma caneca. É 1966. E ela faz as malas. Aos prantos. Descuidada e com raiva. Então tanto em 1959 quanto em 1966. É meio que o começo e o fim. O relacionamento deles. A fotografia está na areia. Aos meus pés. Lembrando fotografia no presente de 1980 alguma coisa. Em 1969. Estou recebendo a notícia da morte de meu pai. Em 1959. Volta pro passado. Ele abre um telegrama do exército. Informando sobre a desintegração acidental de seu filho. Lembrando que em 1959. É tanto quando ele começou a informar. O relacionamento com a Jane. Com a Slater. Quanto ele ganhou os poderes de Manhattan. Que ele foi desintegrado lá. Então ele abre um telegrama do exército. Informando sobre a desintegração acidental de seu filho. Eu nunca corrigi esse erro. Quer dizer que ele nunca falou. Que é morrido pro pai. Aí Gila Flats. É fechado em 1970. Gila Flats é um... Não lembro. Acho que é um tipo de laboratório. No vigésimo aniversário de Larry. Ela fazendo 20 anos, né? Em 70. Quantos anos ela tinha em... Ela tinha 16 anos. Ele pegou ela com 16 anos. De fato, ele é um pedófilo. Claro que essa é consensual. Tem aqueles negócios, né? Consensual e tal. Mas é. Ele pegou ela com 16 anos. John, 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 John. Foda. Quando esperasse fazer 18, né? Tranquilo. É... Então, em 1970. No vigésimo aniversário de Larry. Nós nos mudamos para nosso novo apartamento em Washington. Então, revela o meu verdadeiro nome ao público. Depois da morte de meu pai. Não parece haver mais motivo para ocultá-lo. Então, ele nunca revelou que era o Dr. Manhattan para o pai dele. O pai dele realmente morreu acreditando que ele tinha morrido desintegrado. Infelizmente. Aparentemente é isso. É complicado, né? Em janeiro de 1971, o presidente Nixon me pede para invadir no Vietnã. Enquanto, 10 anos antes, Kennedy evita qualquer menção a Cuba. Então, intervir no Vietnã, né? Me pede para intervir no Vietnã. Para ele ir lá e mexer os pauzinhos. 10 anos antes, Kennedy evita qualquer menção a Cuba. Mais tarde, em novembro, sou informado que o Wally Weaver morreu de câncer aos 34 anos. O Wally Weaver era aquele cara amigo que foi entregar os brincos na casa dele. Morreu de câncer aos 34 anos. É um dos caras próximos a ele que morreu de câncer. Incluindo a própria Slater, que está morrendo de câncer. É março. Estou em Saigon. Sendo representado a Edward... Estou em Saigon. Sendo reapresentado a Edward Blake. O nosso querido comediante, né? O trágico comediante. Edward Blake, o comediante. Agora ele trabalha para o governo. Imagino que eu também. Blake é interessante. Jamais conheci alguém tão deliberadamente amoral. Ele é propositante amoral. Ele condiz com o clima daqui. A loucura, a carnificina sem sentido. À medida que, compreendo o Vietnã e suas implicações para a condição humana, percebo que poucos se permitiriam tal compreensão. Então, o John, compreendendo o Vietnã e falando. Só o comediante compreende esse inferno aqui. Ele é literalmente parte do mundo decadente. Que ele faz parte no sentido de ser um agente do mundo decadente. Ele é um dos contribuintes. E o comediante é um cara complexo. Mas é muito legal ver esse passado, presente dele. Porque mostra bem assim, como a onisciência é incômoda, cara. Ele sabia que as pessoas iam morrer. Ele sabia que a Sátira ia morrer. Só que quando ele é informado que ela vai morrer, ele fica todo abalado. E aí ele sabe que vai ter depressão. Não consegue controlar suas emoções. Sabe que vai para Marte. Sabe de tudo. Assim, é surreal, cara. É surreal esse tipo de visão, né? Não se importa com o quê? Com o Vietnã. Com a guerra, com a carnificina. Com a decadência da humanidade. Lembrando que o Blake entrou em colapso quando ele viu a decadência da humanidade em uma ilha. E foi falar com o Moloch. A B aos prantos, desesperado. Quebrado? Uma coisa que é... O Blake? Quebrado? Como assim o comediante? O cara que entende do mundo quebrado? Essa é a parte legal de Watchmen. Para entender o porquê que ele quebrou, né? É maio. Eu estou aqui há dois meses. No Vietnã, no caso. Espera-se que os Vietcongs se rendam esta semana. Muitos já se entregaram. De fato, com o Manhattan como aliado, cara. Como é que você vai fazer uma guerra? Dois meses? É tempo demais. Até ele podia ter se clonado que nem um Bunchin. Acabado com a guerra em três dias. Se ele quisesse. Com frequência, eles pedem para se render pessoalmente a mim. Seu temor temperado por uma reverência quase religiosa. Nossa, o cara é um Deus na vida, né? Então, render-se a Manhattan. Eu me lembro dos relatos de como os japoneses encontraram a bomba atômica depois de Hiroshima. Encontraram? Encararam? Eu me lembro dos relatos de como os japoneses encararam a bomba atômica depois de Hiroshima. É junho. A noite da vitória no Vietnã. E o comediante está sacando uma arma. O sangue escorre de sua face rasgada. Aquele momento onde ele levou uma cortada da Vietcong que ele engravidou. E ele pega a arma e atira nela, né? A sangue frio matando ela e o bebê que ela está grávida. É outubro de 1985. Aí é mais no futuro. Decidindo criar alguma coisa. Alguma coisa. Duas costas para estrelas extintas. Duas costas para estrelas extintas. Milênios atrás. Que a luz demora para chegar, né? Não desejo mais olhar para elas. Não desejo mais olhar para coisas mortais. Coisas mortas, na verdade. Não desejo olhar para coisas mortas. Aí ele resolve ficar um ermitão em Marte. É 1975. Dez anos antes. Os jornais estão tomados pela emenda constitucional proposta pelo presidente. Permitindo que ele concorra pela terceira vez no ano que vem. Poder infinito, no caso, né? Presidente eterno. Em meio a tudo isso, a revelação é a aposentadoria de Osimandias. A revelação e a aposentadoria de Osimandias passam quase despercebidas. Lembrando que Osimandias é o mais inteligente dos homens vivos. Seu nome verdadeiro é Adrian Veidt. Um milionário que se fez sozinho. Depois de deixar as aventuras, ele convida Larry e eu para visitá-lo em seu retiro na Antártida. Então, Osimandias tem uma casa na Antártida, um castelo. Convidou o Manhattan e a esposa dele, né? Larry, para ir lá. Oh, que coisa mais linda! Fala a Larry. Essa é Bubastis. Ela é uma lince alterada geneticamente. Pena que custe tanto alimentá-la. Não sabia que a Eugenia estava tão avançada. Fala a Larry. Não sabia que a Eugenia... O que é a Eugenia mesmo? Nem lembro. Estava tão avançada. Ele criou uma raça de gato, barra cachorro, um lince, na verdade. Tigre estranha que ele criou alterando geneticamente ela. Aí ele fala... Houve um salto nos últimos 15 anos, em todos os sentidos. Desde a física quântica até os transportes. Por exemplo, eu soube que dirigíveis mais rápidos e seguros já são economicamente viáveis. E nós devemos tudo a você. No caso, a Manhattan. Com sua ajuda, nossos cientistas estão limitados apenas pela própria imaginação. E por suas consciências. Não fala a John consciência, porque, claro, ciência sem consciência é quase que bem entende. Enfim. E ele fala assim, assim espero, né? Ou as mandias. Seus olhos são tristes e sábios. Fala Manhattan narrando. Serviçais nos trazem comida. Indonésia. E ele fala sobre planos empresariais. O tempo todo oferecendo sobras. A seu belo e monstruoso felino. Que é um lince, né? Um lince geneticamente modificado. De eugenia. Que eu não lembro o que é eugenia, cara. Eu acho que é um tipo de manipulação genética. Deixa eu ver aqui no Google. Que curioso. Esqueci o que é eugenia. 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 É seleção nas coletividades humanas baseada em leis genéticas. É seleção natural. Tipo, o melhor organismo que sobrevive e tal. Ele fez uma eugenia com o melhor dos linces. Misturando, cruzando o lince em cima de lince e tal. Uma coisa assim. E daí deu um lince muito fodão. Ele continua aqui narrando. É 1985. Tendo escolhido o local para minha criação. Eu me sento. A areia rosa se acumula em minha palma azul. Este planeta deserto é tão maravilhoso e completamente silencioso. Em 1977, uma cidade grita. Alegando que os aventureiros mascarados tornaram impossível o seu trabalho. A polícia entra em greve. Todos se apavoram. Farejando a anarquia. Já que tem uns detetives e detetives não os mascarados, né? Cuidando de tudo, né? A polícia caiu fora. Abaixo de mim, Larry tira os atiradores... Não. Abaixo de mim, Larry tira os atiçadores da multidão. Mas o processo é lento demais. Tá tentando conter a multidão, né? Olha só para ele. Falam deles. Olha essa aberração. É contra. Eu gosto. Referindo a Manhattan. Melhor eu fugir. Fala Manhattan. Fugir. Ele fala... Preste atenção. Todos vocês devem retornar a seus lares. E aí o cara fala para ele... Ah, é? Ah, é? E se a gente não quiser sua bicha azul? Se não compreenderam, isso não foi um pedido. Vocês não compreenderam. Isso não foi um pedido. Fala Manhattan. Ele teleporta a multidão de mais de mil pessoas para a casa deles. Ele pode. E a Larry olha... Nossa! No dia seguinte, estou lendo no jornal sobre duas pessoas que sofreram ataques cardíacos ao se verem dentro de casa. Muitos outros teriam sofrido durante o tumulto, tenho certeza. Então ele está falando que muitas pessoas iam morrer no tumulto ou algo assim, né? Já que, né? Mas ele usou o tipo de... Ah, melhor fazer uma coisa de bem feita mesmo que mate alguém. E duas pessoas parece que tiveram a tacar de que ainda tem morrido, né? Ao se verem dentro de casa porque foram teleportadas. Muitos outros teriam sofrido durante o tumulto, tenho certeza, fala o Manhattan, né? Mas ele matou dois sem querer. Vigilantismo volta a ser ilegal, como era antes de alterarem as leis para acomodar talentos estrategicamente úteis. Por exemplo, os meus. Claro, né? Então agora não pode mais ter vigilantes, incluindo o Rochart, o Coruja, a própria Larry. A galera foi tudo banida. Incluindo o próprio Manhattan, entre aspas. Enquanto continuo a agir sobre a supervisão do governo, né? Agir sobre o governo americano. Enquanto continuar a agir sobre a supervisão do governo americano, estou isento da lei. Ou seja, quando ele for para o mandado, ele é isento da lei. Não podem me tornar ilegal. Quando a defesa do país repousa em minhas mãos. Como é que você vai ir contra o Manhattan, cara? Ele é indestrutivo, ele é imortal. Ele é praticamente onipotente. Ele destrói o mundo com um piscar de olhos. Assim, não dá para argumentar, não dá para negociar com o cara. Isento da lei. Porque ele é isento da lei. Não tem como fazer ele representar a lei. E a defesa do país dele repousa nas mãos dele, que é a arma mais poderosa do país. Blake também é isento. Comediante, né? Uma vez que trabalha em tempo integral para o governo. Mais tarde, depois da maneira como resolvemos a crise dos reféns no Irã, até mesmo seus críticos mais severos se calam. Larry, no entanto, ainda o odeia. Lembrando que ele tentou estuprar a mãe dela. Mas ele resolveu a crise no Irã, resgatou os reféns no Irã e tal, comediante. Ela mesma foi forçada a se aposentar. Mas, não tendo jamais apreciado essa vida, não se importa. A Larry não negava muito. Sua mãe está mais desapontada do que Larry. A mãe dela ficou mais desapontada pela apontadoria do que ela em si. O novo coruja declara que irá se afastar, embora não torne pública sua identidade. Então, ele apenas cai fora. Larry encontrou-o várias vezes. Seu nome é Dreyberg. O único justiceiro ilegal na ativa chama-se Rorschart, que nunca aposenta. Identidade verdadeira desconhecida. Ele expressa seus sentimentos quanto à aposentadoria compulsória, numa mensagem deixada junto ao quartel-general da polícia, com o cadáver de um estuprador múltiplo. Jamais, diz a mensagem. Ele pegou o estuprador. Ele é um detetive, no Irã e tal. Ele é foda, Rorschart. Ignorante pra caramba. Matou o cara, jogou na frente da polícia e falou, Jamais. Eu sou um justiceiro de alma. É o justiceiro de verdade, né? A essência do justiceiro é o Rorschart. Interessante. Mas o Coruja caiu fora, a Larry caiu fora, o Manhattan não, né? Porque ele é palmadado do governo, o comediante também. E o Osmandias também caiu fora. É 1981 agora. Larry e eu estamos nos ambientando em nossos novos aposentos no centro Rockefeller de pesquisas militares em Nova York. O lugar é bem equipado para o meu trabalho, mas Larry acha que perdemos a privacidade. Porque eles são um palmadar do governo. Ela gostaria daqui, né? Daqui do Marte, né? Que a privacidade é extrema. Através de meus dedos azuis, grãos rósios caem aleatoriamente. Um feixe desorganizado de silício que parece prene de todas as formas concebíveis. Conhece, parece prene, né? Potente de todas as formas concebíveis. Mas é tudo ilusão. As coisas têm formas... É tudo ilusão. As coisas têm suas formas no tempo. Não apenas no espaço. Alguns blocos de mármore trazem estátuas encrustadas... Alguns blocos de mármore trazem estátuas encrustadas no futuro. Incrustadas no futuro. Mas é tudo ilusão, né? É ilusão do espaço, né? Porque no tempo não existe isso. O tempo deteriora tudo. Em Nova York estamos caminhando. As ruas cheiram a ozônio e não gasolina. Cheiram a ozônio e não gasolina. Manchas cinzentas e intangíveis deslizam pelas calçadas de verão. Sombras de dirigíveis sobre as nossas cabeças. Dirigíveis. Não é dirigível, né? Enfim. Em 1959, uma criança chora porque perdeu seus balões. A qualquer momento, agora, a pulseira de Jane vai se partir em algum lugar. O gordo... O gordo cambaleia rumo à galeria de tiros. Passos repletos do involuntário destino. A pulseira de Jane vai se partir. Jane é a primeira mulher dele, né? Aquela do... Quando ele estava... Andando com ela. Ela ainda nem era Manhattan. Ele era só o John. Andando com ela no parque, né? Vai se partir. Em algum lugar, o gordo cambaleia rumo à galeria de tiro. Passos repletos do involuntário destino. É agosto de 1985. Estou caminhando pela grande Central Station com Larry. Paramos numa banca e compramos um exemplar da revista Time. Comemorando a Semana Hiroshima. Na capa, um relógio de bolso danificado, detido. No instante da explosão, vidro partido. É um relógio todo arrebentado ali, que ficou parado, né? No instante, no momento específico da explosão da bomba. Vidro partido. Mãos geladas. E ele bebendo uma cerveja. Ou alguém bebendo uma cerveja. Não sei quem. É sábado 12 de outubro de 1985. Estamos sendo informados do assassinato de Edward Blake. Larry permanece tranquila pelo resto do fim de semana. Porque ela é o diabo, cara. Quarta-feira 16 de outubro. Larry está visitando a mãe enquanto compareço ao funeral de Blake. Um homem magro, com sobretudo negro, deixa rosas e depois parte. Deixa rosas e depois parte. Eu conheço? Pergunta o Dr. Mahat. É no caso, o Moloch. Sábado 19. Agora minhas mãos circundam o rosto de Larry. Em 1966, as pessoas fantasiadas estão discutindo. Em 1959, estou dizendo a Jane que a quero para sempre. Mentira. E aqui em 66, né? Ele começa no relacionamento. Sábado, minhas mãos estão circundando o rosto de Larry. Sábado dia 85, na verdade. Essa cena aqui, quando ela briga com ela, porque ele estava com vários clones dele para transar. É tarde. Larry está me abandonando. É tarde. Larry está me abandonando. Um telhado do passado, aproximo de mim, seu corpo de 16 anos. Um telhado do passado, quando ele se conheceu, ela aproxima de mim, seu corpo de 16 anos. Inalando o seu perfume, jamais querendo perdê-la, sabendo que perderia. Imagina você acabar de se apaixonar pela pessoa, você sabe todo o destino que você tem com ela, num piscar de olhos, sabe quando ela vai te deixar. Esse é o tipo de sofrimento que um cara que tem onisciência tem que enfrentar. É um sofrimento, assim, indescritível. Sofrer todos os instantes do futuro, num único instante, é indescritível. Não é à toa que ele colapsa, tá? Ele ainda tem essa consciência humanoide, por assim dizer. Mentalidade humanoide. Quanto mais humano você é, mais você sofre. Complexo isso. É, ele continua falando. Mais tarde ainda, num estúdio de TV lotado, estou sendo acusado de matar os mais chegados a mim. A palavra câncer percorre a plateia com um pavio de sussurros. Como um pavio de sussurros. Então vai queimando o pavio de sussurros. Câncer, câncer. Nosso querido Watchmen causa câncer. Estou cansado desse mundo, dessa gente. Estou farto de ser colhido no emaranhado de suas vidas. Colhido no emaranhado de suas vidas. No Arizona, estou entrando num bar em ruínas. Sentindo um déjà vu. Estou retirando uma fotografia do quadro quebrado. E parto. Nesse Arizona, ele tirou a fotografia e partiu. Era a fotografia do momento que ele conheceu a Slater lá longe, a Jane lá longe. Ainda era humano e tal, assim. Tendo com a fotografia do passeio que eles tiveram no parque e tal. Rumo a Marte. Parto rumo a Marte. Rumo a um lugar sem relógios. Sem estações. Sem ampulhetas para aprisionar a areia rosada e rodopiante. Nem ampulheta tem a aprisionar a areia. Abaixo de mim, na areia, oculta-se sombras secretas. Abaixo de mim, na areia, oculta-se a sombra secreta de minha criação. Enterrada nas areias do futuro. Então, no futuro tem a sombra secreta da coisa que vai acontecer no presente e para ir para o futuro. Eu me levo, eu me elevo no ar rarefeito. Estou pronto para começar. Ele começa a criar um castelo. Ele é um impotente. Simples assim. Olha, e vê abaixo dele a areia, oculta-se a sombra secreta de minha criação. Ou seja, vai manifestar-se no presente e no futuro a criação dele já aqui. Ele está vendo isso. Nesse instante. Enterrada nas areias do futuro. Eu me elevo no ar rarefeito. Estou pronto para começar. Ele começa a criar as coisas, né? O castelo dele. Castelo de vidro, na verdade. O mundo cresce ao meu redor. Será que eu o estou moldando? Ou seus contornos pré-determinados guiam minha mão? Ele sabe que é pré-determinado. Mas será que ele está criando? Ou será que está criando a si mesmo? E o mundo está criando ele, né? Porque é pré-determinado guiam a mão dele, né? Será que é a mão dele que está criando a realidade? É controlada pela realidade? Em 1945, bombas caem no Japão. Engrenagens no Brooklyn. Sementes do futuro são plantadas negligentemente. Sem mim, as coisas teriam sido diferentes. Se o gordo não tivesse esmagado o relógio, se eu não o tivesse deixado na câmara. Relógio que ele esqueceu na câmara, né? Se eu não tivesse esmagado o relógio, né? Quebrado o relógio. Se eu não tivesse deixado na câmara. Sou eu o culpado, então? Eu ou o gordo? Ou o meu pai por escolher minha carreira? Quem de nós é responsável? Quem faz o mundo? Pergunta o Manhattan. E é de fato, tem uma causalidade aqui, né? Tem o cara que quebrou o relógio, o relógio que ele arrumou. Ele era elogioeiro, não sei o que lá. Aí o pai dele xinga, ele fala, não, o relogioeiro é uma profissão errada, vai ser físico. Tem toda uma cadeia de eventos aqui, determinados, que levam ele até esse momento, em 1985, em Marte, criando um castelo. É muito interessante. Então, qual a causa disso? Qual é o que faz o mundo, né? Quem é o responsável? Quem é o culpado pelo mundo, né? Pela forma do mundo. Sou eu o gordo, meu pai? Complexo, né? Talvez o mundo não seja feito. Talvez nada seja feito. Talvez simplesmente seja. Tenha sido. Será eternamente. Um relógio sem artesão. Um relógio sem criadurno. Estou em pé numa sacada de areia rosada, transformada em vidro. Ela reluz sob a luz solar de 10 minutos de idade. Porque Marte demora 10 minutos para chegar a luz. A luz de duas horas atrás alcança Plutão. Plutão é duas horas da luz solar do Sol, né? Se lá houvesse telescópios potentes, poderiam me ver... Se lá houvesse telescópios potentes, poderiam me ver... A fotografia em minha mão caindo. Caindo na areia aos meus pés. Então a luz de Marte para chegar até Plutão mostraria duas horas no futuro a imagem do Dr. Manhattan em Marte com areia em... A fotografia caindo na areia. Estou numa escada de incêndio em 1945, tentando deter meu pai. Arrancar deles as engrenagens e arruelas para agrupá-las novamente. Mas é tarde demais. Sempre foi tarde. Sempre foi. Sempre será tarde demais. Lembra daquela cena onde ele tem o pai dele falando Não, você não vai ser relogioeiro, não. Pega as peças e joga lá pela varanda. Isso é cena de 1945. Acima das montanhas, nodos gorde, joias, num mecanismo sem criador, os primeiros meteoros começam a cair. Joias num mecanismo sem criador, os primeiros meteoros começam a cair. Aí tem uma frase de Albert Einstein aqui. A libertação do poder do átomo mudou tudo, exceto o nosso modo de pensar. A liberação... Liberação, não é libertação. A liberação do poder do átomo mudou tudo, exceto o nosso modo de pensar. A solução para esse problema reside no coração da humanidade. Se eu tivesse ideia, teria me tornado um relogioeiro. Interessante. A liberação do poder do átomo mudou tudo, exceto o nosso modo de pensar. É o modo de controlar o átomo, mudou tudo, menos o nosso modo de pensar. A solução para esse problema, que é o modo de pensar, reside no coração da humanidade. Se eu tivesse ideia, teria me tornado um relogioeiro. Fala o Einstein. Acabando o capítulo, o nome do capítulo seguinte é Dr. Manhattan, o super-homem e as superpotências. Pelo professor Milton Glass. E aqui tem uma espécie de relatório sobre o Dr. Manhattan. Lembra que tinha lá o... Sob a capa do primeiro coruja, que acabou meio sem acabar. E aqui tem um novo livro em prosa também. Uma prosa de duas páginas. Antes do próximo capítulo. Essa prosa lá é uma prosa em texto mesmo, normal, corrido. Não é em HQ mesmo, né? Texto discursivo, no caso. E o título... Dr. Manhattan, um super-homem e as superpotências. Pelo professor Milton Glass. Agora temos quatro páginas de leitura corrida do Milton Glass. Introdução, tá escrito aqui. Antes de começar a ler pra vocês, temos oito minutos de aula só. Acabando esse capítulo do Manhattan. É um capítulo muito complexo. Muito difícil de ler. Muito chato. Pra quem tá ouvindo isso aqui, provavelmente. Quem foi o porra louco de estar ouvindo isso aqui, né? Eu, particularmente, tô gostando. Porque eu tô lendo, né? A azar de vocês, mas eu tô lendo. Tô achando bem legal. Mas... É isso aí, pessoas. Uma coisa aqui de gravação. Vamos ver que eu tô gravando errado o negócio aqui. Tá dando certo. Certo, sim. Certo, sim. Cápítulo difícil. Muito denso. Muito bom. Vou ler mais um pouquinho só pra vocês. Só um... Paragrafinhos aqui da introdução do... Desse cara que criou a história do Manhattan. Introdução. Para aqueles que deleitam com coisas desse tipo... Para aqueles que se deleitam com coisas desse tipo... O século XX ofereceu à humanidade uma gama enorme de paradoxos comportamentais e enigmas morais que até hoje são imaginados ou talvez inimagináveis. A ciência tradicional inimiga do misticismo e religião passou a manifestar um entendimento crescente de que o modelo do universo gerido pela física quântica difere muito pouco do universo. O universo com o que os taoístas e outros místicos conviveram por séculos. A física quântica é muito próxima ao taoísmo, budismo e outras coisas assim, né? De acordo com o texto. Um grande número de jovens criados em culturas orientadas industrialmente e estruturadas de modo rígido rejeitam com violência o industrialismo e buscam em seu lugar uma versão modificada do estilo de vida agrícola. Seus antepassados, que é discutível, desfrutaram, né? Seus antepassados desfrutaram, isso não sabemos, mas... Seus antepassados desfrutaram, desfrutaram. Incluindo famílias comunitárias ampliadas, em alguns casos, economia de escambo em miniatura. Crianças passam fome enquanto botas, custando milhares de dólares, deixam sua marca sobre a superfície da lua. Nós nos esforçamos tanto para erguer um paraíso, apenas para descobrir que ele se provaria... Apenas para descobrir que ele se povoaria de horrores. Povoaria de horrores. Então aqui tem as botas astronauticas, milhares de dólares para fazer uma bota. Em contrapartida, crianças passam fome. Jovens que pensam em mudar para um mundo mais hippie. Se é que isso existiu no mundo tradicional, né? Uma comunidade tradicional agrícola. Próximo parágrafo. Ainda não são mais antigas... Ainda são as mais antigas... Nossa, estou lendo tudo errado. Ainda são as mais antigas ironias que nos trazem maior satisfação. O homem, ao se preparar para uma guerra sangrenta, prega em alto e bom som. Da maneira mais eloquente, a paz. Essa dicotomia não é uma invenção do século XX. Está acontecendo agora na Guerra da Ucrânia. No entanto, foi nesse século que a maioria dos exemplos mais marcantes nesse fenômeno apareceu. Nunca antes o homem verbalizou tanto sua busca pela harmonia global, enquanto reunia pilhas e mais pilhas de armas de efeito devastador. A Segunda Guerra, assim nos disseram, foi a guerra para acabar com todas as guerras. O desenvolvimento da bomba atômica é a arma para acabar com as guerras. E aqui o negócio é bem complexo. Como diabos você cria uma arma para parar com as guerras? Isso é muito contraditório. E pregar a paz através da agressão? Não, eu vou pacificar você através da violência. É foda isso aqui, velho. Continuando, então. E no entanto, as guerras continuaram. Atualmente, não há nação neste planeta que não esteja envolvida em alguma forma de conflito armado. Se não contra seus vizinhos, contra as forças internas. Além do mais, há a medida que quantias cada vez maiores de dinheiro são derramadas em busca pelas armas ou pelo conflito específico ou pelo conf... Derramadas em busca pela arma ou conflito específico que trarão a paz duradoura. O esgotamento de nossas economias cria uma paisagem urbana arruinada onde o crime floresce e as pessoas estão cada vez menos preocupadas com a segurança nacional e mais com a simples segurança pessoal necessária para poder ir ao mercado tarde da noite e comprar um litro de leite sem ser assaltado. Os lugares que lutamos tão ferozmente para preservar estão se tornando cada vez mais perigosos. As guerras para terminar com todas as guerras e as armas para terminar com as guerras são coisas que falharam completamente. Agora nós temos um homem para acabar com as guerras. Quem é o homem? Dr. Manhattan. Então tem todo um esquema que, nossa, a gente tentou, mas não foi uma paz duradoura. Conflito em cima de conflito, arma em cima de arma. Segurança pessoal em cima da segurança nacional, né? E no último parágrafo é o seguinte, ó. Uma vez que minha associação com Dr. Manhattan... Uma vez que minha associação com Dr. Jonathan Osterman... E o ser que ele veio a se tornar está bem documentado em outras publicações... Sinto que aqui preciso apenas fazer uma breve recapitulação. Em 1959, num acidente que certamente não foi planejado e que, sem dúvidas, não pode ser reproduzido. Um jovem americano foi completamente desintegrado, pelo menos no sentido físico da palavra. Apesar da ausência de corpo, uma forma de padrão eletromagnético semelhante à consciência, sobreviveu e foi capaz, com o tempo, de reconstruir uma versão aproximada do corpo que o havia hospedado. Que é o Jonathan, né? O John, se materializando no seu corpo de Dr. Manhattan... Em partículas subatômicas, como um relogioeiro construindo uma ordem no caos, né? E essa página aqui foi lida inteira, na completude. É a seguinte, eu leio na aula. Que bem, tá? Grato pela presença de pessoas maus, pela leitura ridiculamente horrível. Eu tenho consciência disso. Mas, foi mal. De todo modo, grato e foi mal qualquer coisa, beleza? Até a próxima. A gente continua lendo no semestre, bimestre que vem. Bimestre? Falou aí, galera. Isso aí. Bem, pessoas do YouTube... Se é que alguém viu isso. Grato demais, tá? Valeu mesmo. E até a próxima. A gente continua lendo Watchmen. Na aula que vem. Falou, pessoas. Até mais. Grato mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.